Boa tarde, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, estejam com todas. Antes de mais, queria agradecer, o Departamento dos Homens agradece ao Departamento Feminino pelo lanche que prepararam, com muito carinho lá, antes do culto. E queria dizer para os irmãos, que é com muita satisfação e alegria que tenho o privilégio de estar aqui para falar da palavra do Senhor com os irmãos. Também não escondo o frio na barriga, sinto-me como em uma montanha russa. Mas o que vale é que na montanha russa a gente está preso e seguro no carrinho e assim eu me sinto no Senhor. Amém? Convido os irmãos para abrirem as vossas Bíblias. No Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 1 ao 5. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 1 ao 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E depois disso, designou o Senhor ainda outros setenta e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes, grande é, em verdade, a Seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que envie obreiros para a sua Seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforgem, nem alparcas, e a ninguém saudais pelo caminho. E em qualquer casa onde entrares, dizer primeiro, que a paz seja nesta casa. Amém? No capítulo anterior, no capítulo 9, começa com Jesus enviando os doze apóstolos. Para que fossem e anunciassem o reino de Deus. E no versículo 23, dizia a todos o Senhor Jesus, Se alguém quiser, vira após mim, negue-se a si mesmo, e tome a cada dia a sua cruz, e siga-me. Irmãos, antes de pensarmos no texto que acabamos de ler no capítulo 10, queria refrescar um pouco que os irmãos pensassem comigo na vida de Jesus. Jesus veio ao mundo como homem, nasceu cumprindo profecias proferidas no Antigo Testamento. Ele cresceu cumprindo tudo aquilo que um jovem, daquela época e daquela cultura, deveria fazer naquele tempo. Jesus, no tempo certo, ele começou o seu ministério. E até aqui, todos já estamos careca de saber e ouvir essa história, não é? Jesus, o nosso maior exemplo, sempre soube o que precisava fazer e sempre levou adiante o plano do Pai. Jesus sofreu e na cruz do Calvário, ele estampou o seu amor por nós, os pecadores. E cumprindo a vontade do Pai, tomou sobre si a nossa culpa, carregou a nossa vergonha. E Jesus não se envergonhou do que estava a fazer. E nos amou, como nosso irmão André orou. Ele nos amou. E o próprio Jesus disse, no versículo 26 do capítulo 9, Pois se alguém tiver vergonha de mim, do meu ensinamento, então o Filho do Homem também terá vergonha desta pessoa, quando ele vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Agora, vamos orar, depois da gente pensar em tudo aquilo que Jesus fez por nós. Os irmãos já conhecem bem a história. Nos amou, sofreu, sempre teve consciência daquilo que estava a fazer, o plano do Pai, cumprindo o plano do Pai, nos amando, sofrendo por nós. Vamos pensar e ver o que nós lemos agora no versículo 10, o que implica. Jesus, no capítulo 10, está enviando 72, um texto de 70, outro de 72, provavelmente seriam os dois que estão nos versículos anteriores aqui do capítulo 9, a qual Jesus disse que eles tinham que vir, que eles queriam se despedir dos seus pais, ou fazer coisas assim. Então, ele envia esses seguidores para ir anunciar o reino de Deus. Nós hoje devemos anunciar a quem? A Cristo, ressurreto Senhor e salvador das nossas vidas. Jesus declara uma verdade antes de os enviar. No versículo 2, ele diz que grande é a Seara e poucos são os obreiros. Irmão, quando olho para a congregação, quando olho para os irmãos, é bonito de se ver, maravilhoso, quantos dons, quantas qualidades tem sobre a vida de cada um. Só quando a gente lê o versículo 2 e também que a gente olha o outro lado da moeda, a Seara, nós vemos a necessidade de tantos que perecem sem ouvir a mensagem do Evangelho. Presas e aflitas. E assim a gente vê, como Jesus vê, que diz lá em Mateus, no capítulo 9, no versículo 36, ele diz o seguinte, Jesus, quando viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados. como ovelhas sem pastor. E assim, olhando para a obra do Senhor, nós vemos muitos arados parados ainda. Ainda. Muita coisa por fazer, muito trabalho por fazer. Mas estão aqui. Dons. Eu sei. Eu sei que os irmãos, a maioria dos que estão aqui, tem imensas coisas para fazer, participam das atividades das igrejas, fazem imensas coisas. mas nós precisamos sim ver o outro lado da moeda. Nós não podemos estar acanhados, tímidos, no que toca a palavra viva de Deus. Nós precisamos ter e pedir a Deus, a ousadia, estar prontos, para falar da esperança. eu não estou a dizer que todos aqui têm o dom para pregar, que todos têm que estar prontos para vir aqui e falar. Mas nós precisamos, pelo menos, estar sempre pronto para dizer da esperança que há em Cristo. Falar da obra maravilhosa que Ele fez na vida de cada um de nós. Dar testemunho. Eu não sei se os irmãos têm notado, mas, mas nas pregações que são feitas, tanto dos pregadores locais, como dos pregadores visitantes, Deus tem falado conosco no fio condutor. Se o irmão toma nota do sermão, confira isso. Ele tem falado conosco, sobre o nosso crescimento, sobre não termos vergonha. imensas coisas que a gente for ligando e amarrando uma coisa com a outra, a gente vê que está tudo num pacote só. O Senhor tem falado. E o que nós temos feito com o que recebemos do Senhor? Domingo após domingo, culto após culto. Nós, os crentes, nós não somos reservatório de bênção, uma espécie de caixa d'água. Nós somos canais de bênção. Nós temos que fluir aquilo que vem de Deus. na nossa vida, para os outros. E a pergunta que me faço, e faço aos irmãos é, tem fluído as bênçãos do Senhor na sua vida? Na vida das outras pessoas que te cercam? Tem conseguido ver o agir de Deus nas vossas vidas? E nas vidas das pessoas que estão ao vosso lado? Ou temos guardado tudo, aquilo que nós recebemos a ponto de nos esquecermos? A palavra de Deus é para ser buscada como um tesouro. E assim nós devemos ter a preciosidade da palavra. Mas ela não é para ser escondida como um tesouro. O texto sugere, também ainda no versículo 12, que nós oremos a pedir ao dono da Seara que mande mais trabalhadores. E aqui eu abro um parênteses, irmãos, para falar um pouco do testemunho meu, sem tomar muito tempo. Eu desde a minha conversão, reconhecendo aquilo que Deus fez na minha vida, sempre orei, obrigado Senhor por aquilo que o Senhor faz por mim, usa-me conforme o Senhor quer, para que eu possa falar e abençoar outras vidas. Irmãos, eu orei muito tempo assim, só que chegou um tempo agora, que o Senhor tem dado oportunidade para eu falar. Na igreja, para os irmãos, no meu trabalho, para a minha família, aonde quer que eu vou, tudo aquilo que eu tenho orado, o Senhor tem feito, e eu ouço, e eu não posso calar. Tem tido oportunidades, e essas oportunidades chegam. como é que eu posso dizer aqui, e orar para o Senhor, da Seara, mandar trabalhadores, sendo que eu não me disponho? Como eu posso dizer, eis-me aqui, sendo que eu fico calado, nas oportunidades que eu tenho? Não posso, eu tenho que me dispor. Se eu peço para o Senhor mandar o Breno, quando ele me chama, eu não me devo estar com vergonha, é com coragem, pensando naquilo que a gente acabou de falar, da história de Jesus. que viveu, sofreu, pagou, ou irmãos, será que ele não se sentia também cansado? Como homem, trabalhando, ele pregava muito mais que nós, saia e falava, e falava, será? Que ele não sentia também, o que a gente sente hoje? Mas ele sabia o que estava fazendo, nós devemos sim, de acordo com o que a gente aprende na palavra, sempre fazer isso. Irmãos, é tempo de a gente regaçar as mangas da nossa camisa, da nossa vida e trabalhar, servir ao Senhor, com tudo aquilo que a gente tem, com tudo aquilo que nós somos. irmãos, uma coisa importante, nós temos tido uma rica oportunidade, irmãos, de ter missionários que passam aqui nas nossas igrejas, a dar testemunho. Eu não sei se os irmãos já passaram por outra realidade, mas eu já estive em igrejas que não tinham essa oportunidade. Não passava lá um missionário de vez em quando a dizer, essa igreja tem o privilégio de vir pessoas de outros lugares, pessoas que já viveram em outros países, que vêm aqui que dão testemunho. Que privilégio, irmãos, que isso é, da gente ouvir aquilo que eles fazem. Isso é bom para nós aprendermos com ele, para nós vermos aquilo que a gente faz, usar isso com balança, e como é bom. Há pouco tempo tivemos uma missionária, e ela contou uma coisa que nos marcou muito, que era, a igreja era distante, e havia tempo de chuva, em que o pessoal tinha dificuldade. Os irmãos, que não queriam perder o privilégio de estar no culto, foram um dia, um dia antes para dormir na igreja. E nesse dia, a gente estava por uma casa aqui, com os ensaios e coisas, e a gente às vezes pensa que fazemos muito, irmãos. É tremendo. E para que o curmão não durma, e se você tiver com a sua Bíblia ainda aberta aí, vamos ler aqui ainda, no capítulo 10 de Lucas, do versículo 17 ao 24. Então, para quem fechou o Evangelho de Lucas, capítulo 10, vamos ler agora aqui no versículo 17 ao 24. E voltaram os setentas, com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes, eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas nós, opa, mas não, vos alegreis, porque se vos sujeitam os Espíritos. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. naquela mesma hora, alegrou Jesus, se alegrou Jesus no Espírito Santo, e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprove. Assim é, ó Pai, porque assim te aprove. Perdão. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular, bem-aventurados os olhos que veem e o que vos vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vos vedes, e não viram, e ouviram o que ouves, e não ouviram. Como diz o pastor Joed, que extraordinário, não é? Jesus manda, e diz assim para ele, vão nessas cidades que eu hei de ir, e vai anunciando, e vai falando, e eles voltam, voltam com alegria, a dizer, Jesus, acontece isso, isso, isso. Só que Jesus adverte uma coisa, para eles, fiquem felizes, não porque os espíritos vos sujeitam, mas porque o vosso nome está escrito nos céus. E os nossos nomes estão escritos onde? Irmãos, Deus capacita-nos, não espere tanto tempo, passar, e deixarmos de fazer aquilo que Deus quer fazer em nós. Nós devemos nos alegrar, sim, com aquilo que, que o Senhor faz em nós, pelo nosso nome, estar no livro do céu, pela salvação que Ele nos deu. E aqui, no versículo 24, Ele ressalta, Pois vos digo, que muitos profetas e reis, desejaram, ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que ouves, e não ouviram. Irmãos, a gente tem um privilégio tão grande, de ter, tudo aqui, tudo, eles não tinham isso. Se calhar, um livro ou outro, ou vamos, vamos colocar, que se fosse o, o Antigo Testamento. Irmãos, nós temos a obra completa, de Deus. E o que que tem possibilitado, de fazer mais? A falta de capacidade? Deus nos capacita. A maneira como vivemos, ou alguma pressão do pecado? O pecado na nossa vida, irmãos, é, é como uma planta, que a gente precisa arrancar, com dor, pela raiz, não é para ser podada, com tesoura. Sabe? A gente tem que fazer isso, porque às vezes, essa maneira como nós vivemos, às vezes, ah, eu tenho feito tal coisa, que não é assim tão bem, e às vezes, a gente se acostuma a viver, é mais fácil a gente se acostumar a viver, com o pecado, do que a gente arrancar aquilo, e servir ao Senhor. Ou são as coisas, que tomam o lugar de Deus, nas nossas vidas? Irmãos, lembre-se do versículo 24, muitos tiveram, homens que serviram a Deus, anunciaram, profetizaram, não viram aquilo, que nós também não vimos, mas também não, só ficaram na profecia, profetizaram que viria o Messias, e eles não viram o Messias. Hoje a gente tem o privilégio, de ter, tudo, o que nós precisamos. 95% daquilo que a gente precisa, está aqui na Bíblia. Irmão, eu não sei se eu, se eu fui claro o suficiente, eu não quero, me esticar mais, mas o Espírito Santo, irá trabalhar no, no nosso coração. Se você percebeu, a mensagem, e sente que o Senhor te chama, para fazer mais, faça um compromisso, consigo e com Deus, um lembrete. Eu não sei se o irmão, tem dificuldade de, de levar, às vezes adiante, às vezes esquece, ou deixa passar isso, isso acontece comigo. Eu sempre tento, pôr lembretes, que o Senhor, fala comigo, para eu não deixar, que o tempo passe, e eu me esqueça. Faça um compromisso, com alguém, com um amigo, compartilhe essa vontade, com alguém, ora com essa pessoa, incentiva um ao outro, não deixem de fazer, não deixem de viver, procurem descobrir, os seus dons, aquilo que o Senhor, quer de ti, usar em ti. Entregue, você que ainda não entregou, entregue a sua vida, Jesus. Deus dá um privilégio, maravilhoso, da gente viver, bênçãos, e nós fazemos, todas essas coisas, em gratidão. E que a gente possa, dizer aquilo que Paulo, disse a Timóteo, em 2 Timóteo 4, 7. Fiz o melhor que pude, na corrida, cheguei até o fim, e conservei a fé, ou combati o bom combate, e guardei a fé. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto